Boa tarde, pessoal. Vamos lá pra mais um vídeo utilizando os cortadores do Almi Nascimento. Então, vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esses dois modelos de marca página aqui do Safari utilizando o cortador Fazendinha. Vamos lá pro vídeo? Primeiro, vamos estar fazendo esse aqui do leãozinho e depois o da girafa. Eu vou utilizar esse cortador aqui, que é o que faz o rostinho do porquinho. Então, eu vou estar utilizando ele pra fazer a girafa e o leão. E na próxima aulinha, eu venho mostrar mais dois bichinhos de Safari com os outros cortadores, tá? Lembrando que eu tô usando o cortador Fazendinha. Todos os cortadores do Almi vocês encontram no site www.modelandocomalmi.com.br ou na loja da Shopee, Modelando com Almi. Abri um pedacinho de massa com a régua de 1mm, tá? Vou vir aqui com o meu cortador, ó. Dou um vaivenzinho na mesa, ó. Venho aqui e retiro. Aqui a gente vai fazer o leão. A orelhinha tá pontuda. O que a gente vai fazer aqui, ó, deixar essa orelha redondinha. Ó. E fica assim a orelha redondinha. Eu utilizei esse daqui, que é o rostinho do porquinho, tá? Bom, aí eu vou vir aqui com um boleador. Ó, vou dar uma boleadinha pra dentro dessa orelhinha. Só um pouquinho, tá? Aqui, ó, eu vou pegar e vou fazer assim pra ela ficar mais redondinha. Porque como vocês podem ver, essa aqui ela é mais larguinha assim pro lado, né? E aqui eu vou deixar ela mais redondinha. Ó, fica assim. Vim com a massa um pouquinho de marrom e um pouquinho de nada de amarelo pra ficar meio que um ocrezinho. Aí eu vou vir aqui com essa partezinha que é a parte da fuça. Tiro. Ó. Venho aqui. Tirei. Agora eu venho com a cola branca e vou colar essa fuça aqui no rostinho. Cola branca. Ou como a massa tá fresquinha, pode ser até com água, tá? Coloco aqui, ó. Assim, posiciono. Venho com o nosso boleador novamente. Cola branca. E vou colar o narizinho do nosso leãozinho aqui no meio. Assim. Ó, dá pra fazer tanto o leão, a gente coloca a juba, como um ursinho. Tá vendo que também dá pra ser feito um ursinho com ele? Agora a gente vai vir aqui e vai aplicar os olhinhos. Apliquei o olhinho, fiz duas bolinhas bem pequenininhas com a mesma cor que eu usei pra fazer a fuça e coloquei aqui dentro. Coloquei dois fiozinhos pra fazer o cabelinho. Aí agora eu vim aqui com o cortador babado. Peguei essa ferramenta aqui pra fazer como se fosse os pelinhos dele. Aí agora eu venho aqui com a cola branca, passo aqui no meio e venho com o meu rostinho e colo aqui. E olha como ficou fofinho. Aí agora eu vou vim aqui, peguei outro cortador babado, tirei o circulozinho e marquei, né, como se fosse a graminha. Agora eu vou vim aqui com a cola branca. Passei a cola branca aqui e vamos posicionar aqui o rostinho do nosso leãozinho. Dá uma pressionada, né, pra ela ficar bem direitinho. E ficou assim. Depois que esse biscoito estiver seco, a gente vem, coloca um blushzinho, a sobrancelha e o pontinho de luz. Agora vamos pra girafa. Pra girafinha, mesma coisa. Abri um pedacinho de massa no tamanho, né, com a espessura de um milímetro. Venho aqui com o nosso cortador, o movimento de vai e vem. Ó, retiro. Aqui. Aí o que a gente vai fazer aqui? Essa orelhinha, a orelhinha do porquinho é pra cima. A orelha da girafinha é pra baixo. Então a gente vai pegar com o nosso dedo e vamos colocar essa orelhinha pra baixo. Desse jeitinho aqui. Ó, fica desse jeito. Aí agora o que a gente faz? Vem com o nosso pincel modelador 104 e vou dar uma marcação aqui na nossa orelhinha. Ó, fica assim. Aí agora o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui e vamos fazer a força da nossa girafinha. A massinha na cor pele, a espessura de um milímetro também. Venho aqui, ó, o movimento de vai e vem. Retiro o meu, a minha força. Ó, ajeito aqui. Colinha branca. Vamos colocar ela aqui no meio do nosso rostinho. Vou vir aqui com o pincel modelador. Vou fazer dois furinhos, porque é a narinha da nossa girafinha. E aqui, ó, vou pegar o pincel e vou colocar de ladinho. Que é pra fazer uma marcação pra gente colocar a língua da nossa girafinha. Eu já deixei a língua pronta aqui, então vou vir com a colinha branca, só um pouquinho, e vou colocar a língua da nossa girafinha aqui. Desse jeitinho. Ó, fica bem fofinha. Agora eu vou pegar aqui. Agora vamos colocar o olhinho da nossa girafinha. Agora a girafinha tem como se fosse dois chifrinhos na cor marrom. Eu vou tá colocando eles aqui dentro. Um, dois, ó. E agora eu vou tá colando aqui nessa partezinha do marca página. Pronto. E ficou assim. Quando esse biscuit secar, eu vou vir com um hidrocor ou tinta PVA na cor marrom. Vou fazer esses detalhezinhos aqui, né, que é a pinturinha da girafa. Coloca a sobrancelha, um blanchezinho e o pontinho de luz. E assim ficou a nossa aulinha de hoje. Né, dois marca páginas no tema safari, utilizando os cortadores do tema fazendinha do homem nascimento, que vocês encontram no site que eu vou deixar descrito aqui na descrição. Um beijo pra vocês e até a próxima aulinha. Tchau, pessoal!